Para sair da rotina, a visita Paquetá é uma ótima opção de passeio barato. A Casa de Artes, que tem visitação gratuita, já foi residência da empreendedora cultural Ormi Toledo e também palco de inúmeras exposições e recitados. A ilha é um grande acervo da cidade, um bairro da cidade, um grande acervo. O rei Dom João VI, em 1808, quando ele vem para o Brasil, ele está fazendo uma travessia pela Baía de Guanabara e a expedição é acometida contra uma tempestade e ele é aconselhado a se refugiar em terra firme. E ele descobre a ilha por acaso. E ele é recebido de uma maneira muito informal, porque ninguém estava preparado para receber o rei e nem ninguém nunca foi orientado como é que se comporta. Então ele se sente num ambiente muito informal, não protocolar e se apaixona. Ele não foi criado para ser rei, ele era o segundo na hierarquia. E ele vem a ser rei porque o irmão morre. Mas ele não queria aquele protocolo, aquela pompa, aquela circunstância, ele quer fugir um pouco disso. Então ele vem para Paquetá, não como uma residência oficial, ele vem justamente tentando fugir um pouco disso tudo e usar Paquetá como um refúgio. Ele vai criar a expressão Ilha dos Amores. Então a nossa história é muito antiga, a gente tem lendas indígenas, lendas românticas. Na Praia dos Tamorios, essa enorme árvore de origem africana, com 7 metros de circunferência, apelidada de Maria Gorda, é promessa de sorte eterna para quem a beija e respeita. Um dos pontos turísticos de Paquetá que atrai muitos casais é a Pedra da Moreninha, famosa por uma lenda de um amor romântico entre dois índios. O local tem fácil acesso e uma bela vista. O Joaquim Manuel de Macedo vai escrever o romance A Moreninha, que é um romance muito importante, foi o primeiro romance brasileiro, e ele é feito nessa época em torno de Paquetá. Então a Ilha passa a ter um estátua, é um romance muito lido, né? Então a Ilha fica super exposta ainda sob a forma de romance, romance politicamente correto, muito bonito, que tudo dá certo no final. Sendo de bicicleta na rua, rua de saibro, a criança brinca, não tem violência, cria todo um aparato. Você entra quase que num romance de Machado de Assis, vem passear em Paquetá. Certamente é um roteiro para casais, é um roteiro romântico, no sentido de que você pode ver o pôr do sol, você pode ver o nascer no sol, você pode sentar num banquinho para observar. O paisagismo, que é uma obra de uma maneira geral de Pedro Bruno, que foi um grande artista plástico daqui da Ilha. No Parque Dark Matos é possível ter uma vista extraordinária do Rio e observar Niterói, o pão de açúcar, o corcovado e o maciço da Tijuca. Um dos passeios mais baratos que a cidade pode oferecer. A tarifa da barca é R$ 6,10, se você não tiver o bilhete único. Se você tiver o bilhete único, é R$ 5,15. Nos restaurantes não são caros, os passeios não são caros, o passeio de carrinho você pode dividir por cinco pessoas que cabem, o passeio no ecotaxi, você pode dividir por duas pessoas. Alugar uma bicicleta deve estar em torno de R$ 20 por dia, o aluguel talvez R$ 6 por hora, R$ 7 por hora. O poder público tem sido mais parceiro, recuperando a ilha. Então a gente tem conseguido dar uma conotação de paquetar como realmente um local para se refugiar com o seu namorado ou namorada ou família. Jornal da barca é R$ 7 por hora. Jornal da barca é R$ 6 por hora. Jornal da barca é R$ 7 por hora. A gente tem que se refugiar com o seu namorado ou замorado ou família. A gente tem que se refugiar com o seu namorado ou família. E aí A gente tem que se refugiar com o meu namorado ou família.